Continuando a análise de Ace Combat 5, vamos chegar na segunda parte, que é uma parte que é bem mais rápida, onde vamos falar do modo arcade do jogo, que é a Operação Catina, que é um modo que muitas pessoas não conhecem ou não sabem a história, mas ela acaba influenciando sim nos eventos da franquia Ace Combat. Então, vamos lá! Vou avisando que essa análise vai ser bem mais rápida e resumida, já que muita coisa que eu falei de desenvolvimento, etc, eu já falei no vídeo de Ace Combat 5, da campanha principal. Esse aqui vai ser bem menor, porque eu vou falar só das coisas que tem no modo arcade. Começando pela gameplay, o modo arcade é dividido em quatro rotas principais, sendo as duas primeiras missões sempre padrões, e depois as próximas missões vão ser sempre diferentes, tendo missões de reabastecimento, ou missões de aterrissagem, e missões que você pode enfrentar vários alvos aéreos, vários alvos terrestres, navios misturados, entre outros. Mas a última missões sempre será no mesmo lugar, só que com alvos um pouco diferentes, e as rotas também tem seus níveis de dificuldade. Mas isso é algo que não importa tanto, já que dependendo do jogador, pode ser uma campanha bem rápida até. No modo arcade, você acaba carregando menos armas, normalmente quatro tiros de armas especiais, e aproximadamente vinte missões normais. Quando você joga esse modo arcade pela primeira vez, você começa sempre com o F22 da Skin Mobius, mas após você terminar as quatro rotas, você pode desbloquear e usar os outros caças que você já tem comprado na campanha, e também mudar a skin. Por exemplo, após o Inicente ficar jogando de Valken na campanha inteira, quase o completo de todas as quatro rotas no mesmo save. E também você tem um limite de tempo, normalmente você começa com um tempo específico, e você tem que ir abatendo vários alvos para conseguir ganhar mais tempo. E também você tem alguns alvos específicos, que você recarrega os armamentos. No caso, são alvos que ficam marcados com M ou S, M para os mísseis e S para as armas especiais. A trilha sonora, diferente da campanha principal, que é mais orquestral, ela é mais puxada para um rock'n'roll mesmo da velha guarda de Ace Combat, ou alguma coisa mais eletrônica mesmo. Como por exemplo, vou deixar uma tocando aqui, que é a que toca na primeira missão da campanha do arcade. A história da Operation Katina Ela se passa após a conclusão dos eventos de Ace Combat 4, onde as forças de coalizão da ISAF ocupam a Erússia para manter a ordem e supervisionar os esforços de reconstrução do país. Os observadores da ISAF também ajudaram os erussianos a estabelecer um novo governo interino, que visava substituir os ideais militaristas de Erússia por ideais mais fascistas. Mas, por causa disso, alguns oficiais e militares começaram a expressar sua desilusão com o pacifício do governo interino. Pois, do ponto de vista deles, a ISAF estava corrompendo a orgulhosa herança de Erússia. Então, no ano de 2006, os erussianos, liderados por um grupo de oficiais de alto escalão da Força Aérea Federal de Erússia, conseguiram capturar uma fábrica de armas na Bahia de White Valley. Os rebeldes agora se autodenominam Free Erússia, onde eles denunciam a interferência da ISAF e começam a voltar à fábrica como parte de operações para lançar uma insurreição contra o governo interino, que os observadores da mesma. Quando, após sua declaração de guerra, a Free Erússia começou a atacar a ISAF em vários locais da Erússia e no resto do continente de Erússia. Então, a ISAF acaba mandando o Bombis 1 sozinho, pois, segundo uma análise, a força dele valia a de um esquadrão inteiro. Então, assim, começamos a Operação Katina. Após passarmos por várias missões destruindo forças da Free Erússia, chegamos à base de White Valley, independente da roda escolhida, onde destruímos as forças inimigas que estavam estacionadas lá. Mas, então, vários caças X-02 não tripulados aparecem e movem o sapato de todos eles. Após o final da Operação, Free Erússia foi completamente destruída e as forças da ISAF levaram os principais membros da rebelião sob custódia. A ISAF também recuperou o dado sobre o programa de aviões de caça não tripulados dos Erússians, que há muito tempo estava velado em sigilo. Com a revolta reprimida, o novo governo provisório foi estabelecido com sucesso e Erússia finalmente começou o seu caminho para a restauração. Mas, uma pergunta fica no ar. Será mesmo que esse foi o Free de Erússia? O fim de Free Erússia? Agora, para a conclusão, esse modo arcade de Skubat 5 é um dos modos mais diferentes que a franquia já teve, junto com a campanha de VR do Skubat 7. Além de ser uma história totalmente nova, ela também adiciona ainda mais para a história da série, mostrando finalmente as caças X-02 em ação e Free Erússia também. E o que aconteceu com a ISAF e Mobius após a guerra continental de Skubat 4? Já e também isso, foi interessante deles terem falado alguma coisa do Skubat 2, já que não tivemos basicamente nada dele. Só desbloqueávamos o caça e pronto em Skubat 4. Além que também, esse modo arcade é um modo bem interessante para aqueles que querem jogar algo além da campanha e desafiarem suas habilidades no jogo. E é isso pessoal, agora esse é o final do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Eu vou um vídeo bem mais rápido que o habitual mesmo, já que é uma campanha que o pessoal não fala tanto. E é, acho que o próximo vídeo... Ih, rapaz, é a X-Combat Advance. Bem, vamos lá. Vamos lá, próxima análise. Como eu estou fazendo, todos somos certes, em X-Combat Advance. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deem like no vídeo, compartilhem ele com seus amigos. Deem dicas, sugestões também para melhorar os vídeos. E eu vou ficando aqui para as considerações sinais. Até o próximo vídeo galera, pois... Agora aqui falando um pouco mais das considerações sinais do meu vídeo. O próximo vídeo que eu vou estar fazendo vai ser um vídeo da própria X-Combat Advance. Esse já ia ser bem... Vamos dizer, tenso, porque eu nunca cheguei a ser a X-Combat Advance. Eu joguei um pouquinho só dele, só que um pouco eu joguei... Não curti muito. E mesmo assim, continue dando uma olhada no Cafofo do Nero, porque uma hora vira e mexe eu estou colocando algum outro vídeo lá. E é isso. Agora eu vou ficando realmente para aqui. Até o próximo vídeo pessoal. Foi... Tchau.